Fala Brothers e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Quem tá falando é o Now Monster, fazendo um vídeo importantíssimo Pra falar com vocês sobre esse novo evento que tá acontecendo agora mesmo no mapa do Fortnite, galera Então se você curtiu esse tipo de vídeo, brother, não esqueça de deixar aquele like E compartilhar esse vídeo pra algum brother teu que curta Fortnite também Porque isso daí ajuda bastante mesmo o canal, galera Mas enfim, hoje eu tô jogando com meus brothers ali E o meu squad tava justamente, aleatoriamente, no lugar exato e no momento exato Donde apareceu a primeira pedra desse evento, tá ligado? Porque esse daqui não foi um evento marcado, não foi um evento mencionado Mas conseguimos ver a pedra aparecendo Então, galera, eu tô trazendo aqui um gameplay aqui nas minhas costas Pra mostrar pra vocês o que que tava acontecendo, que eu consegui gravar e tudo isso O que que aconteceu com o evento e tudo isso, tá ligado? E também, galera, antes de mais nada, antes de eu explicar o que que vai acontecer Sobre o Lago do Saki, sobre a skin da ruína e tudo isso Eu queria pegar um tempo especial pra eu mandar um salve pra galerinha Que pediu o salve no vídeo passado Então, vamos lá Primeiramente, salve pra minha namorada, Jaqueline Teu um boticíssimo com todo o meu coração Um salve também pro Brother Blizzard Pro Fernando Machado Pro Thiago Tepe Pro Curuzones Pro BRC Juan Pro Carmo Zito Pro God Araújo Pro Matheus Alves Pro Dark God Pro Miguel Veloz Pro Renato Pro Soledião Pro Tavinho Pro Jaylon X Pro Master Games Pro Fabício Santos Que é o João Ceboso Pro Pedro Pro Fully Pro Pedro Ruiz Pro Francisco Kiko Pro Face One Pro Ricardo Dous Pro Kevin Menezes Pro Edu Vitor Pro Leonardo Domiciano Pro Lionel Messi Que é esse sinal de Irati Um salve também pra Irati Pro Felipe Valentino Pro Lord Breno Pro Felipe Mateus Silva Que é esse sinal de Belém do Pará Salve pra Belém do Pará também Pro Capitão Game Pro Traco PC Pro Senhor Dino Pro Simão Pro Menor dos 4 M's Pro Miguel Pro Dines Pro Márcio Pro Gato Chapado Tá aí um salve galera Se você quiser algum outro salve no próximo vídeo Mano Só deixar aqui nos comentários Eu mando salve Sim ou sim E velho Também se você ainda não faz parte da família Se você ainda não é um brother Não esqueça de se inscrever no canal Mano E ativar as notificações Que agora estamos rumo a 9 mil brothers Aqui no canal Mano Ontem mesmo Batemos 8 mil brothers E eu só tenho a agradecer Pelo apoio de vocês Galera Então obrigado muito pelo apoio Muito obrigado Mesmo pelo apoio Tá ligado E velho Se você conhecer algum brother Que gosta E se você quiser também Compartilha esse vídeo aí com ele Mano Pra ele também se tornar um brother E dito isso galera Vamos falar agora Sobre esse novo evento Que tá acontecendo Entre o Lago do Saque Umas pedras misteriosas E a skin da ruína Tô falando da skin da ruína galera Porque tipo Ontem mesmo A skin da ruína Foi desbloqueada Para que nós jogadores Consigamos pegar elas Com os desafios semanais Tá ligado Então você completa aqueles Acho que 55 desafios semanais E você consegue pegar a skin da ruína E um dia depois disso A galera Foi desbloqueado Um novo evento ao vivo Que não foi mencionado Em nenhuma parte do game Tá ligado Não foi mencionado Tipo Em nenhum data miner Falou Pô vai acontecer tal coisa E tudo isso Senão que galera Foi um evento meio que aleatório Que já desde ontem Tavam escutando alguns Tipo Sons estranhos Durante o mapa Tá ligado Enquanto o mapa Tá jogando com meus brothers Tudo isso hoje de manhã Eles falaram Pô Deve escutar um barulho estranho Aqui no parque agradável Comentei com eles Tudo isso Eu achei que era até Ao meio que um barulho De um avião estranho Que fosse algo bugado Tá ligado Mas e daí Em outro game Eu e os meus brothers Nós estávamos indo Nos campos fatais Para nós pegarmos Um baú do tesouro Tá ligado E daí eu escutei Aquele mesmo barulho Que eu escutei No parque agradável Só que daí Apareceu uma pedra Misteriosa Nos campos fatais Tá ligado Mano Mano Olha lá Evento ao vivo Olha aqui Coloca aqui O Naoa Que evento ao vivo O que você ia falar Aqui ele já estava aqui Nossa que massa Que que é isso Caramba acabou de acontecer Ali na minha frente Que toque Uma pedra misteriosa Que tem um símbolo Estilo aquele cubo Kevin Que era Aquele cubo gigante Lá Que tipo Que estava no Fortnite Acho que faz umas Duas ou três temporadas Mais ou menos Que ele estava Meio que umas letras estranhas E aquela pedra Tinha a mesma simbologia Mais ou menos Tá ligado Então galera Esse vídeo vai fazer aqui Um vídeo topzera Para falar com vocês O que que está acontecendo agora No mapa do jogo E o que que vai acontecer Porque muita gente Está falando que esse novo evento Vai ser o evento De virada de temporada Porque como agora Nós só temos Dezenove dias Faltando para trocar De temporada Possivelmente Esse daqui seja o evento Que faça trocar De temporada Uma temporada a outra E explique As mudanças Que podem haver Nessa temporada Tá ligado Na próxima temporada Então galera A primeira coisa Que eu tenho que falar Aqui para vocês É sobre essa pedra Misteriosa Que apareceu aqui No Campos Fatais Do nada Tá ligado Ela meio que Brotou do nada Ali E é uma pedra flutuante Então é assim galera Nós estávamos chegando Lá nos Campos Fatais E daí nós escutamos Os barulhos estranhos E o meu brother O meu de falou Pô Veio essa pedra ali Que estranho Isso aqui Apareceu agora Na minha frente E eu olhei E eu consegui gravar Também era uma pedra Tipo completamente Estranha Tá ligado E o que que ela faz Ela tem meio que Uma vida Entretanto Infinita Que vai decrescendo Segundo por segundo Se for até milésimo E assim ó Quando nós estávamos vendo Aconteceu O que estava acontecendo Com a pedra O Leandrinho Ele depois de ter pulado Uma vez com a pedra Colocou um jump Do lado da pedra E quando ele foi Tentar fazer a mesma coisa De novo A pedra estava A uma distância De mais ou menos Umas duas a três estruturas De onde estava o jump Tá ligado Então ela tem uma movimentação E a galera está falando Que essa movimentação É pro Lago do Saki Tá ligado Porque no seguinte game Que nós estávamos jogando Eu e meu brother Nós caímos lá no Lago do Saki E assim galera Lá no Lago do Saki Apareceu meio que uma Uma base secreta Um meio que um portal secreto A galera está falando Que é uma porta secreta Tá ligado Que tem assim Tem cinco elevações Que podem ser Exemplificadas Como se fossem lugares Para as pedras Tá ligado Quando nós chegamos lá A única pedra desbloqueada Que teve lá Nesse Lago do Saki Tudo isso foi a pedra Que está nos Campos Fatais Porque a mesma simbologia O mesmo símbolo Que está em cima Daquela pedra Do Campos Fatais Também está mostrada Lá digamos Na parte lá Do Lago do Saki Então tem uma dessas Concavidades ali Que tipo Está mostrando aquela Parte daquele símbolo E tem mais outros Quatro lugares Para possivelmente Quatro pedras também Então a galera Está falando que assim O que vai acontecer Nesse evento Vai depender dessas pedras Se movimentando Até o Lago do Saki Quando chegarem em cima De onde que está Ali esses símbolos Dela Provavelmente vai abrir Essa porta Para tanto escapar Na história do jogo A skin da ruína Porque como vocês podem ver Que apareceu Digamos Na tela de carregamento Dessa temporada 8 Apareceu a skin da ruína Em um lugar Em uma caverna estranha Cheia de fogo Cheia de lava Então a galera Então a galera Está falando que Essa parte de lava Tudo isso Não é no vulcão Mas sim É dentro daquela Base secreta dele Então eles estão falando Que tipo Ele vai sair de lá Para fazer alguma coisa Sei lá Para tentar dominar O mapa do jogo Cheio Deixar ele cheio De lava Está ligado Para que assim Troca de temporada Ou se não Para que entrem Os zumbis De lava Porque Vocês podem saber Desde a temporada De Halloween Que nós temos Acho que faz Umas duas temporadas Existe aquela Meio que Ideia de zumbis No game Em algum período Do game Da temporada Tá ligado Na parte dos zumbis Era aqueles zumbis Do cubo Kevin Que era meio que Um zumbi preto Na parte do rei de gelo Era zumbis de gelo E agora eles estão falando Que vai ser zumbis De lava Então galera Esse evento aqui Pode ser a iniciação Dos zumbis de lava No game Tá ligado Ou se não Eles podem aparecer Juntos aquelas pedras Porque vocês lembram Tipo Tanto na parte do cubo Kevin Tanto na parte Tipo do rei de gelo Teve aquelas coisas Que tinham pedras Colocadas no mapa Que dessas pedras Surgiam O tema dos zumbis Tá ligado Pode ser que todas As pedras As cinco pedras Cheguem até o lago do saque Se unam ali Naquela cratera Naquele Coisa estranha E façam aparecer Um monte de pedras De zumbis de fogo Durante o jogo Essa daí também É uma possibilidade Tá ligado galera E ao mesmo tempo Que quando faça isso Sai a skin da ruína Do seu esconderijo Tá ligado Então galera Isso daí é o que Tá acontecendo no mapa Nós ficamos lá Em Campos Fatais Deixamos aquela pedra ali Que ela meio que Dá uma repulsão Tipo De levar o jogador Que tá em cima da pedra Lá no Quase no final do Do teto ali Do mapa Tá ligado Quase no último ali Da altura E depois ela Depois dela fazer isso Ela caminha um pouquinho Você não consegue Destruir a pedra Tá ligado Mesmo que ela tenha uma vida Que vai de poder Sei lá Acho que era Cem milhões a zero Em pouco tempo Quando ela chega a zero Ela só faz aquela coisa De Dei um pouquinho pra cima E ela anda um pouquinho Por lado E depois ela volta Cem milhões de novo Então galera Esse daqui é o vídeo Informativo que eu trouxe pra vocês Se vocês curtiram esse vídeo Não esqueçam de deixar aquele like E se inscrever no canal Se vocês ainda não fazem parte da família Que agora estamos rumo a nove mil brados Aqui no canal Que eu sei que com muita dedicação Muito amor E muito carinho Algum dia nós chegamos lá Galera Muito obrigado pela ajuda E vocês Muito obrigado pelo apoio E também mano Se você quiser algum salve No próximo vídeo Deixa aqui nos comentários Deixe aqui nos comentários Que eu mando salve Sim ou sim E brother Se você ainda não faz parte da família Falar outra vez Não esquece de se inscrever no canal E também colocar na loja de itens O código de criador Nauan N-A-U-A-N Tudo em maiúscula Galera É completamente grátis E ajuda demais Mais demais Mesmo o canal Então mano Já que é grátis Dá uma fortalecida no canal Dá uma ajuda Tem um canal que está crescendo agora Tem uma rumo a nove mil brados Aqui no canal Então dá uma fortalecida E coloca na loja de itens O código de criador Nauan Convertir esse vídeo Com um brother teu Que gosta de fortiná Também E não esqueça de se inscrever no canal E ativar as notificações Dito isso Manda o que quiser Algum salve no próximo vídeo É só deixar aqui nos comentários Meu nome é Novan Galera Vejo vocês no próximo vídeo E fui